E aí, Dunybug, que eu não sei nem qual que é o outro. Ó, tem Rebel, tem... Tem Hatloader, tem Sand King, eu acho que é o Sand King, hein. Eu vou tá Sand King, foda-se. Então vamo, vamo, Sand King. Eu peguei o Sand King também. Eu peguei o XL, me fude. Ai, merda! Eu peguei o XL também. Eu também peguei o XL também. Eu peguei um carro horroroso, peguei a banheira, puta que parada! Que parada! Caraca! Não, mas não vai empurrar, né? O que? Vai ser em cima da montanha aqui mesmo? Foda-se! É, tem que jogar uma pra fora. Caraca! Nossa, mano. Os caras são muito burros, mano. O cara da minha equipe e mim. Os caras já se mataram aí. O Dunybug me empurrando. Que porra é essa, Sand King? Os caras estão empurrando a gente da equipe, cara. Eles são muito cabeça. O Claudio já se matou? Não, é que eu fui bater no Dinato e no Andrei, e os dois tinha jogado na árvore. Ó, derrubei o Dunybug. Deixa eu ver, derrubei o Dunybug. Cara, não vou derrubar ninguém com essa merda aqui. Tem um contato no Safari ali, cara. Moleque, eu sou eu. Eu vendo a maior pressão, nem arranha, porra, do Sand King. Vamos pra onde? Só me carregam aqui. Ô, Croce, deixa o DJ com o Dunybug, vai no Sand King. Não dá pra sair do carro não, maluco. Toma, toma, vai, 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 capulho. Eita, ai, 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 não, 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 não. Eu tô vivo ainda, eu tô vivo. Ota! Caralho, calma aí, eu tô vivo ainda, eu tô vivo, eu tô vivo. Nossa, não, não como se escapou disso. Eu não sei. Isso, valeu, me virou. Não. Cara, esse Dunybugzinho empurra o bagulho também, é forte, mano. É, ele é chatinho, chatinho. É ligeirinho, mano. Ah, não, cara, eu quero mudar o carro. Vai, vai, ele dá no meio da Sand King, ele levanta. Vai, 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 vai. Boa, boa, Croce, vai, vai, inaudibone, inaudibone. Ai! Caiu os dois, dá pra subir, Croce, dá pra subir, Croce. Sobe, Croce, sobe, Croce, sobe, Croce. Boa, Croce, boa! Agora dá uma rebate neles, dá uma rebate neles. Boa, vai, Croce, vai! Éééééééééééééééééééééééééééééééééééé". Essa foi épica, né? Essa foi, moleque. Essa foi, muito foda. Beleza, beleza. Tô girando postagem, girando comentário agora, relaxa. Bora. Sempre fazendo sinal. Eita, o cara saiu voando já, já se matou? Já se matou? Puta que pariu. Filinha, filinha. Vou derrubar um, derrubar um. Derrubei, derrubei o André. Eita, me viraram. Tá caindo. Vai, DJ, eu não, DJ. Eu tô caindo, eu tô caindo. Eu tô te ajudando. Vai, DJ, tá nele aqui, DJ, ele vai sair. Não, 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 não. Caraca. Consegui sair, consegui sair. Não dá, cara, me carrega. Consegui sair. Que merda esse carro aí, cara. Cara, não dá, moleque. Eu vim na maior pressão. Bati no Dunybug, meu carro quase capotou porque eu bati no Dunybug. O Dunybug, caralho. Caralho, é muito ruim esse carro. Puta que pariu. Lisão, hein, Croce. Lisão, lisão. Nossa, eu não tenho a mínima chance com essa porcaria. Eu sou o Frag. Esse Roche quem é? Ah, eu sou eu. Rochinho sou eu. Tá, tá, tá. Bora, DJ. Puta, DJ com essa banheira aí. Não dá não, cara. Todo mundo me carrega essa merda. Olha lá. Vai, vai, Dinata. Eu tô no Duny, Dinata. Eu tô no Duny, Dinata. Olha aqui. Olha lá, encosto nele e eu fico pra trás. Você é mó merda, cara. Vai, bora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, vamo lá, vamo lá. Vai, vamo lá. Não, não. Caiu todo mundo. Eu vou empurrar o Dinata. Eu vou empurrar o Dinata. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Já era. Já era. Explodiu ele. Eu e o Stanley Brunner. Foi eu e o Stanley Brunner. Isso, que bom. Pelo menos consegui fazer alguma coisa. Vai, agora é o cross contra os Ligeirinha agora. E os dois vai ficar em mim agora, ao invés de se bater. Não, o Ligezinho é muito bom, cara. Olha, os dois tem que ser inteligentes. Eles tem que se unir e derrubar você e depois decidir. Caralho, agora? Ah, eles ficam lá, ó. Querendo bater no outro. Nossa! Vai. Não, 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 não. Nossa, tá com maçã no carro dele. Ah, não, tá não. Vai, capeta. Sai. Vamo lá. Bora, André. Caminete passa por cima, cara. Isso é que eu voltei ao que acontece. Não sei. Ah. Ó, vamos descobrir que é 30 segundos. Ó, caiu sozinho. Ah, não. Ué, bugou. Que loucura. São boas. A gente vai ficar aqui rodando, rapaziada? Como é que vai ser? Caralho! 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 Sexy boy! Sexy boy! Ué, leve! Morte súbita! Morte súbita! Morte súbita! Tem que ficar na área! Tem que ficar na área! Senão já era! E maneiro você é morte súbita, hein! E vai fechando? É o que? H1Z1? Acho que é! H1Z1, hein! Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! Fechou o gás! Caralho! Cuidado aí! Usa o med kit, cara! Usa o med kit aí, porra! Fica no lugar, filho da puta! Não, não! O gás tá vindo, moleque! É, vai morrer os dois, hein! Essa viadagem aí! É maneiro, hein! Maneiro! Aí vai dar perdedor pra todo mundo! Tinha que ser assim direto, tipo! Tinha que dar um minuto e... Ah, caraca! Ganhou! Aê, André! Pô, você só saia que explode! Boa! Aê, André! É, nóis! Pô, agora ele vem sem cobertura? Que porra é essa? É pra, né? Conversível! Será que ele é melhor? Enquanto luta? É! Vambora! Vambora, hein, Claudio! Seu desempenho está pífio nessa daqui, hein, Claudio! Que história é? É, Claudio! Até eu matei um, pelo amor de Deus! Pelo amor! Aê! Ó, o bugzinho! Ó, o bugzinho! Cuidado, cuidado! Ó, sai de mim! Caraca, já... Ih, capotaram o bug ali! Capotaram o André, vai! Eu! Ó, de nada tá fudido! De nada tá fudido! Não, tá não! Ó, o Nude! Ó, o Nude! Ó, o Nude! Ó, o Nude Bonnie! Ah, desgraçado! Moleque, eu não tenho a mínima chance, cara! Toma! O Nude Book? Vai, Dinato! Vai, Dinato! Nossa! Vai, Dinato! Vai, Dinato! Vai ficar os dois aqui, então! Vai ficar os dois aqui, então! Vai ficar os dois aqui, então! Não! Ai, tu sorou muito, cara! Não! Caraca, o Sorobão! Calma aí, Crosch! Querendo rebocar meu carrinho aqui! Ó, Dinoco! Pega o Dinoco! 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 Eita! Meu carro, que é isso? Já tá mandando break ali! Tá mandando break! Calma aí! Caralho! Bate no cross aqui! Bate! Aí, aí, aí! Valeu! Obrigado! O Di Brauco coisou, mano! Ih, o Di Brauco lembrou! Já acabou, mano! Vencemos aí, André! É nóis! Uma suruba, velho! Ai, moleque! Eu fiz a manobra radical ali na hora da minha morte! Eu fui até... Favorável! 4 mais 4? Vamos lá! Tá 2 a 1 a 0, é isso? Isso! Exatamente! Ih, eu já tô aqui no bico do corvo, porra! Bigode da barata! Sai fora! Pô, Dinoco! Representa isso! Tá com o melhor carro, mano! Opa! Banheirão! De cara! De papelão, cara! Banheirão! Ó, já veio de frente como aqui, ó! Toma a rosinha! Vai de novo! Tem um laranje... Ah, é o Dopper! Olha só o que eu faço com esse carro! Eita nóis! Esse carril do safari é muito engraçado, cara! Ah, levaram, Doc! Tu volta, Doc! Tu volta, Doc! Eita! Boa! 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 2 de novo, cara! Vai burar está 1 de novo! Ninguém vem da 1! Ninguém! É! No cantinho, no cantinho! Oh! Olha linda, moleque! Olha o gás fechando, o gás tá fechando, moleque! Tá muito pequeno! Fui o rosinha, fui! Nossa, cara! amendment, né?! Não, não, não! O Victor tá lisão ali, hein? Até isso, moleque! Tá linda de branco! Eita, saiu Quase, ele saiu metade do carro, mané Olha o gás, moleque, não dá pra se mexer Não dá, moleque, vai matar os dois Vai matar os dois Que que é isso, caraca, que loucura Que loucura, moleque Quem ganhou o final? Não, não O Rosa, então, caraca Que loucura Que loucura isso aí, moleque, apareceu até a final de desenho animado antigo Que aquela bola preta vinha fechando Foi igualzinha, só que era Caralho, que maneiro, cara Agora o meu votou a coberturazinha Agora é hora de ganhar, isso é um aviso Deixa eu ver no mole Isso daí é iluminar Moleque, eu vou fazer uma parada tática Que eu vou ficar observando, entendeu Nossa, meu porra, eu não tinha nada Boa, cruz, sai daí O Dinato tá caindo, deixa ele subir não Deixa ele subir não Ae Moleque, vai dar uma parada no Dinato Eu nem vi, eu nem vi Sai daí, o Dinato, sai daí Boa, foi empurrar, foi empurrar Boa, foi empurrar, foi empurrar Opa Quase Vai, vai, vai Não, não, sai, Claudio, sai, Claudio Ó, caiu rosa Caiu o rosa e o rosto Boa Boa, boa, boa Não Já era, já era os dois Tem um Dory Bug aqui no meio, ó Nossa, não deu, não deu Tava de costas O Di Braldo Toma Ó o rosa, Claudio, vem Vem comigo, vem comigo Ô, já foi dois do meu time Vai, capotou, capotou Ó, ó, ó o rosa, ó rosa, ó rosa aqui, ó rosa aqui, ó rosa aqui Tá na cola, hein O rosa é choque Ah, nossa Vai, vai, vai Eu vim, tô embora Tô indo, tô indo Tô bem, mas só Carregou, Claudio, carregou Conseguiu, boa, Claudio Ah, quase, não deu Capotei aqui, mas ele saiu Toma, filho da puta Vem aqui Toma Vai Ai, errei, puta que pariu Aqui, Claudio, tá de ponta cabelo Ah, não tá mais não Toma Vai, gira ele, gira ele Ah Nossa, rampou Rampou, rampou Toma, eu vi Toma Cara, que merda é essa porra de um carro feito com um monte de cano de PVC Consegui ganhar num carro desse tamanho, mano Aí, ó, o jump show aí, o jump show aí, vai Vem, Claudio, vem, Claudio Ah, eu tava girando o outro Vamos focar em um só Fazer um comentário Olha o gás, hein Fazer um roxinho, ó o roxinho Ah, nossa Caralho Você capotou ali, cara Vai Pega ele, pega ele Ah, ele saiu de baixo Não, não, não Derruba, derruba Era eu, era eu Já era E agora, quem ganhar daí, leva Vai ficar o rosinha e o roxo de novo Quem ganhar, ganha Ganhar, ganhou É, quem ganhar, ganhou E vai ser o vencedor Putz, você vai ficar surto Nossa, velho Já era Acerte, vai vir os dois aí, nossa Vai, segura, cruza Ah, o outro caiu Ah, era lag, era lag Não era lag, não se jogou não Nossa, os dois de novo, cara Eu tô meio apurada Pô, dá empate aí, mano Não, já caiu, ah, os dois de novo Putz aqui Vai, vai dar o gás, eu acho, hein Ih, rapaz, ih, rapaz Os dois Ah, os dois Ah, os dois não eram mesmo Não, ficou roxinho Ficou roxinho Parece Ah Perdemos Fozinha Ah, não Caraca, os dois lá, velho Ganharam O time de dois Mas foi maneiro Pega o maneiro agora Pelo amor de Deus, hein Ah, por favor Pega o maneiro Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma